Pode falar. Estou te colocando ali na pendura já. Ah, porque é bem falado e também as produções eu gostei, me identifiquei e eu achei que deveria vir aqui. Pô, legal, cara. Fico muito feliz. Faço essa pergunta pra muita gente. Pô, cara, agora eu tô começando a perguntar, porque é legal ver o brilho. Vejo o brilho no olhar de você estar vindo gravar aqui e tal. Da hora. Ô, 3S, como começou o funk na tua vida? Qual foi o MC mais que te inspirou no funk? Apesar que tenha parecido com o Don Juan, hein? É, começou na escola, eu mandando rima com os moleques. Aí eu iniciei uma música e vim que aquilo era pra mim. Aí eu continuo a iniciair, certo? Legal. E quem me identifica foi no MC da Leste e o MC Que Alvinho. Legal, Que Alvinho que eu já me produzi aqui. O Que Alvinho, neguinho da hora. Tô pra lançar outra música do Que Alvinho. Gravei ele com bola, moleque da hora, mil graus, moleque bom pra caramba. Boas escolhas, né? Boas referências que você tem no funk. Legal, mano. E as suas músicas, você que compõe? Eu que compõe minhas músicas. Gostei desse rasteiro aí, mano. Vamos lançar no Spotify, Google Play, Diz, iTunes, Apple Music. Vamos lançar aqui na página do G. Ruiz e também no canal do G. Ruiz no Funk. Espere aí, lançamento, 18 anos. Como que tá lá o funk em Peruíbe? Você já foi pra algum show lá? Como é que é o funk lá? Agora você que parou com a pandemia, né? Mas eu nunca... Nunca foi pro Bally Funk? Não, eu já fui pro Bally Funk. Tá, mãe, deixa. Deixa. Naquelas, né? Mas deixa sim. Mas chegar mesmo, tipo, eu fazer um show, tá ligado? Vai começar agora, se Deus quiser. Legal. Inclusive, eu gostei muito da tua dedicação. Tava conversando aqui com o pessoal que veio te acompanhar. Sua mãe, sua namorada. O mano também que tá aqui com a gente. Que você não errou quase nada, irmão. Você já veio ensaiado. Como é que foi? Você ensaiou pra vir gravar? Porque tem MC que às vezes fica mais de duas horas aqui gravando. Você gravou um negócio aí em 20 minutos. Como é que foi isso aí? Você já tá me ensaiando em casa? Tipo, é o... A dedicação, né? Certo. Minhas músicas que eu acompanho, eu gosto de cantar bastante. Pra também chegar na hora não ter erro, né? Chegar a fazer o tempo certo. Não teve nenhum, mano. Só foi a pegada ali que acertou o tempo. Já foi, mano. Da hora. Classe A, Avon tá lançando MC. Por que 3S? É, peguei minhas 3 inicial, né? Pra diferenciar um pouco. Samuel Souza dos Santos. Então tá explicado. Tem um significado. Rapaziada, vamos lançar o 3S com o DJ Ruivo. Terror desmodinha. Se quiser deixar um salve pra quem você quiser aí, meu parceiro. Fica à vontade. Deixar um salve pra todos os parceiros que fortaleceu aí. Vem fortalecendo a minha carreira, me acompanhando. Ajudando a fazer o meu trampo andar. E... Pra minha mãe também. E é isso aí. Parceiro, Deus abençoe a sua vida. Que essas músicas abrem os seus caminhos aí no teu trabalho aí. Muito feliz aí pra você ter escolhido o DJ Ruivo pra produzir o seu som. Falou, irmão? Tamo junto, rapaziada. Dia Ruivo, terror dos modinhos. Aguarde lançamento pesado. É assim que tem que ser. É nóis. Fudeu. Pou!